Olá! Bem-vinda a mais um mundo perniciante! Essa é a minha prima Paula, ela mora em Oxford, ela está fazendo faculdade lá e agora ela está me visitando aqui em Oxford. E a gente está aqui no shopping, já passou o Natal e agora começaram as promoções de depois do Natal. Então está tudo em promoção, ainda não é a melhor promoção que acontece quando está acabando a estação, agora é a promoção de outono e inverno. Mas já tem alguns preços bons e nós vamos mostrar para vocês. E agora a gente está indo encontrar a Alessandra para desbravar esse shopping center. Vem comigo! Olha aqui que bonitinha, nós estamos iguais de marronzinho. E agora então a gente vai procurar as promoções. Olha a decoração de Natal aqui do shopping. Esse shopping é muito legal, muito bonito. Aqui é a Zara. A Zara está com promoção. Vamos entrar e ver como estão os preços aqui. As promoções aqui na Polônia, elas começam com um desconto tipo de 20% e conforme vai passando o tempo, como no Brasil, o desconto vai aumentando. Mas agora como ainda é promoção de meio de estação, as coisas ainda não estão super baratas, mas se comparar com o Brasil, por exemplo, um casaco de frio, bem reforçado, como você precisa aqui para a Europa Central, por R$160,00 é uma pechincha. Porque aí no Brasil eu fui tentar comprar um casaco no shopping, claro, foi no shopping, não foi no Brás. Mas um casaco nesse estilo aqui de neve, eles estavam querendo R$900,00. No shopping Morumbi, em São Paulo, nas lojas de coisa de esporte para neve. Então o que é importante para você ver num casaco de frio? Se ele é bem forrado, se ele oferece bastante isolamento térmico e se ele tem um gorro. Esse tipo de casaco aqui que tem só a gola e não tem gorro, não é uma boa. Se você anda na rua, que nem eu, né? Claro que se você vai de carro para todos os lugares, tudo bem. Então aqui tem vários tipos de casaco na promoção, com estampas. Nossa, esse daqui é tão macio, gente. Olha que macio. E a Lé também está filmando para o canal dela, depois você vai lá assistir as impressões dela. Eu fiquei de olho nesse casaco aqui. Vem aqui, Lé. Então, porque ele é muito bonito e muito fofinho. Só que ele não é funcional. Porque ele não fecha bem na frente. Ele tem só um ponto. Mostra aqui, ó. É. Ele abre, ele fecha só aí. Então não é muito funcional. Peraí, fecha tudo. Ah, ele fecha? Tem mais. É, mas ele não vai funcionar porque isso aqui, ó. Quando a gente andar na chuva e a neve não presta, não. É, porque ele é de pelo. É. Mas é lindo, né? É lindo. A Paula tem um estilo mais hippie e ela gosta. Eu gosto bastante desse estilo também. Uuuuuh, uau. Então aqui nós temos blazers por R$99,00. Blazer da Zara. Brusinha. R$19,00. 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 Você gosta? Não, é muito. O color é muito bonito também. Ah, obrigada. R$29,00. Vamos levar em consideração. É, talvez a menor tamanho. Esse vestido aqui tá lindo. Olha, tá quarenta złote. Um vestido logo... Ah é, tá só quarenta. Vamos lutar por ele. Vamos lutar. Não, é meu. Porque eu sou eu. Viva. Eu não sou Ana. Não. Não é para mim. Não é para mim. Não é para mim. Não é para mim. É muito legal. Ok? É. É. É minha família. Ah, você esqueceu um botão. Não, não é para mim. Não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah. Deixa eu mostrar o preço aqui. Ok. É o mesmo preço. Então, esse vestido que ela tá provando tá só quarenta reais. Trinta e nove reais. Os preços aqui são todos igual. Trinta e nove reais. Trinta e nove reais. Isso quer dizer tudo por trinta e nove reais. Isso é melhor. Gente, agora a gente vai entrar aqui na Reserva. Também tá em promoção. Tô um pouco preocupada porque dois dias atrás eu comprei essa blusa e esse casaco aqui nessa mesma loja. Então, eu espero que ninguém me peça nota. porque parece que eu acabei de vestir as coisas do cabide e tô tentando fugir da loja com... É. Mas olha, aqui tem umas coisas já com preço muito bom. Cinquenta por cento de desconto nesses casacos de inverno. Olha que cor linda. Esse... Lilás. E também tudo com gorrinho, bem como a gente precisa o gorrinho forrado. Esse daqui ainda não tá cinquenta por cento de desconto. Ele tá de duzentos e cinquenta por cento e noventa e nove. Mas também, olha, é um casaco super comprido. Vai cobrir até o seu joelho. Por cento e noventa e nove. No Brasil você não encontra, né? No Brasil é bem mais do que isso. Aqui outro modelo. Olha, esse daqui é igual ao modelo que eu comprei. Só que eu comprei um marrom. E esse daqui é... É roxo também. Olha aqui, pelo equivalente a sessenta reais você tem esses vestidos longos. E você tem uma filha de calça que o pessoal já mexeu. Mexeu. E aqui é mais calça social mesmo pra trabalhar. Olha cada estampa bonita. Olha, se você é a louca dos gatos como eu, você pode comprar esse vestido aqui por cinquenta e nove. E ele é todo de gatinho. Você gostou? Adorei. E dá a ver comigo. Mas nunca que eu enxerguei esse vestido. Olha esse casaco aqui. Ele é um casaco super longo. De pele falsa. É uma balsinha. Pele ecológica. Pele ecológica. E o preço dele era de quatrocentos e cinquenta por trezentos. E isso aqui é o começo da promoção. Ainda vai cair mais esse preço, com certeza. Em fevereiro, velho. É. Realmente vai cair mais em fevereiro. Daí a gente mostra mais. Em fevereiro vai ter outro vídeo de compras. Aguarde. Não. Olha, esse vestido aqui tá noventa e nove. Todo de lantejolas. Aqui tá tudo noventa e nove. Mas é o mais chique, esse vestido. É pequenininho, não vai dar grande, não. Muito delicado. Você gostou? Gostei. Mas não vou levar. Pena que ficou meio pequeno pra mim, né? Tá pequeno não, gente. É o modelo, né? É o bracinho de boneco de Olinda, que sempre fica faltando. Muito macio, muito macio. Não tem capuz. Como diz o Alessandro, ele não é funcional. Mas é lindo. Olha que lindo essa calça de veludo canelado. Ela vem com um centinho crescer. E tá por sessenta reais. Você vai comprar essa? Não tô comendo de marmita, não. Parece o negócio de levar marmita. Sim, dezenove, gente. Pra comer marmita, só pode ser pra comer marmita. Olha. Vamos ver se aqui dentro tem alguma coisa. Um ouro. Não, é normal. Não é de ouro, não. Tem uma cabuta, né? Não é de ouro, só. Agora a gente vai nessa loja de sapato encontrar a Paula. E em polonesa eles chamam isso de CZC, que é o CCC. É a pronúncia deles. Vamos ver se ela ainda tá aqui dentro. A gente se separou. Tá tudo em promoção também. Olha, tá lá ela. Câmara escondida da Paula, escolhendo um sapato. Olá, senhora. Oi. Eu vou mostrar algumas boas. Ok. É muito forte. Talvez eu vou comprar uma roça antes de ir. Olha. Uau. Então, esse aqui é couro de verdade. Couro legítimo. Couro legítimo. E tem um forrinho por dentro pra ajudar a esquentar, que é essa texturinha. E esse daqui então tá 229. Ela foi gostar logo do que não tá na promoção. Mas tem vários outros que tão na promoção e que vale a pena a gente olhar. Então, na verdade, eu devia comprar uma bota dessas porque no inverno é só o que você usa. Porque ela tem a sola bem grossa e deixa você longe do chão. E essa minha bota aqui eu comprei logo que eu cheguei na Polônia e é a única coisa que eu tenho usado no inverno. E a Paula, inclusive, tava me zoando que ano passado, quando eu fui pra Oxford visitar ela, eu atolei na lama com a mesma bota e ela ainda tô usando. Ela é toda zoada. Pra variar, eu e meus sapatos zoados. Então, quem sabe, eu mereço um sapato novo. Esse é um antiderrapante. É bom pra andar na neve, pra andar na chuva, pra andar no molhado. É, porque esse é um preço alto, mas quando o sapato é de couro, quando o sapato não é sintético, você não vai pagar menos do que isso. Então, na verdade, se for couro natural, couro verdadeiro, o preço tá muito bom. É que esse não é couro, esse é sintético, daí você pode comprar por R$60,00. É, mas você não calça R$45,00, né? O nome do calça. É, pra homem. Uai, pra homem, tá barato? Quem? Se você homem, eu comprava. Ah, mas ninguém liga se você usar um sapato masculino, até porque vai ficar embaixo da sua calça. Você só tem que achar do seu tamanho. Eu usaria esse daqui, ó. Esse cruzível é o meu tamanho. Olha que quentinho por dentro. Eu compraria, então é nem aí. O tamanho na Polônia é dois números maiores do que no Brasil. Então, no Brasil eu uso R$39,00, então aqui eu uso R$41,00. Que, por sinal, é o tamanho desse sapato aqui que eu tô de olho, ó. Eu adoro. Eu tenho um preto, agora eu queria um maronzinho desse, olha. Vamos conversar novamente daqui a pouco, sapato. Ó, tem esse daqui por R$79,00, também tá ótimo. É muito pra botar esse. É que eu não gosto muito dessa coisinha por dentro. Eu prefiro botar duas meias, porque daí você pode lavar a meia. Isso daí fica com cheiro de chulé e você não pode lavar. Eu não usei chulé, não. Já falei naquele outro vídeo lá do meu nível. Tá, eu também não tenho chulé, mas eu tenho nojo. Eu gosto de lavar onde fica o meu pé. Não fica, meu pé não soa também, não. Você não usa nem meias, você é nojenta. Eu uso meias, sim, senhora. Só no tênis, como eu uso. Que bom, daí você usa o tênis de academia sem meia. Eu não uso de academia, eu vou levantar. E essa aqui é boa, mas não fosse tão masculino. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que bonita é essa. Calça jeans por R$39,00. Olha esse colete aqui, R$79,00. Olha só. Pele... Pele calça, como é que fala? Bom, então agora começa a promoção, tá cheio já de roupa de inverno na promoção e o inverno acabou de começar. Então, aqui as datas para as promoções é diferente do Brasil, no Brasil normalmente vai entrar em promoção quando ninguém mais quer comprar, quando acabou o inverno aí entra em promoção. Então, agora tá começando o inverno e já começa com as roupas de inverno tudo com desconto. Então, porque as pessoas aqui não consomem tanto no Brasil, então mesmo as coisas que estão baratas não compram. Então, a minha prima agora foi embora, mas ela tinha gostado de um vestido de verão e ela falou, ah, eu gostei, mas eu não vou comprar porque o verão tá muito longe agora. E a gente pensa diferente, né? A gente já compra e guarda pro verão. Olha só, olha que bonito, adoro essa blusa vermelha de lã. Ó, a louca dos gatos já achou mais uma blusa de gato. Tá só R$39,00 essa. São camisetas masculinas a partir de R$19,00 lá no fundo e aqui feminina a partir de R$19,00. R$19,00, olha a roupa dessa. Tem gente que gosta de brilhar muito. Olha, eu e a camiseta listrada, né? Ó, brusinha por R$9,90 aqui, ó, de todas as cores. Vou provar. Bom, aqui é a loja favorita da Alessandra, porque é a mais baratona. Então, aqui começa com blusinha por R$29,00. Casaco de inverno a partir de R$39,00, será? Esse daqui tava... Uh, tava R$250,00, tá por R$139,00. Muito me interessa. Esse modelo aqui, eu tava de olho nele, mas eu tinha achado muito caro. Mais uma bolsa de gatinho. Botas de partilho de R$19,00. Olha essas blusas aqui, é de frio. Por R$99,00 e vem com um par de luvas. Nossa, tá muito barato. E a luva, olha, ela fica presa aqui no bolso, aí você pode deixar a mão aqui dentro. E daí tirar. Ou você pode destacar ela e usar. Muito bom esse casaco. Interessante. Então, gente, obrigada por assistir. É isso, estamos cansadas. Eu estou mais pobre. A Alessandra não. Ah, um pouquinho só, eu comprei umas coisinhas. Então, a Alessandra tá com a bolsa cheia de dinheiro. E eu tô com a bolsa cheia de compras. E é isso, até a próxima. Diz aí o que você achou. E do que você quer que a gente mostre os preços da próxima vez. Bye!